o salve salve galerinha beleza tudo bem com vocês uma foto aqui na área não chega para trazer de volta e as localizações diárias devem dos traficantes jamban e boldo na praia para data de hoje dia 1º de agosto na data de hoje galera primeiro traficante vai estar localizado aqui atrás dessa casa que eu desci o lanchonete alguma coisa assim perto ali daquela fábrica já botar aqui no mapa e mostrando a localização certinha ele tá aqui atrás essa mulher aqui tá que é o primeiro traficante para a data de hoje tá vendo aqui no mapa e mostrando para vocês a localização certinha se você vier aqui pela saída aqui do cassino né você vem embora aqui ó a pista do trevo desse por aqui e aqui você vai estar encontrando primeiro traficante para data de hoje por exemplo para você que gosta de fazer teleporte porque assim como eu faço também nós temos aqui essa corrida mata-mata em equipe 72 tem aqui essa corrida sobre duas rodas número 7 e aí você tá ligando telas aqui esse teleporte para cá você vai chegar rapidinho aqui na localização do primeiro traficante beleza e agora já vamos para segunda localização deve ter os traficantes para a data de hoje é 1º de agosto eu já deixo aquele lá que são bora que bora simbora chegando aqui galera na segunda localização aqui nesse posto de gasolina aqui em no lago zancudo tá saindo aqui do lago zancudo vai tá aqui atrás aqui nesse estacionamento aqui do posto nossa chegar aqui ó aqui atrás perto desse telefone é esse mano tá aqui ó aqui que é o segundo traficante para data de hoje beleza apertando aqui o mapa tá abrindo aqui o mapa para vocês verem a localização aqui nesse posto perto do o perto do lago zancudo beleza pontos de referência a gente tem aqui essa corrida terrestre número 78 tá você pode teleportar para lá e também tem também esse esse complexo aqui na casa você tem esse complexo tá então você vai ver se tá chegando mais rápido aqui neste local beleza e bora aí para terceira localização já terceira localização galera tá próximo aqui a loja da Suburban tá deixa eu ver aqui o mapa mostrar para vocês ele tá bem aqui logo na minha frente o ponto de referência desse local é essa corrida acrobate no meu 118 e também a Suburban número 3 beleza chegando aqui que vai estar spawnando aí no mapa ele vai estar localizado aqui embaixo esse estacionamento aqui tipo uma espécie de estacionamento não sei bem o certo isso aqui ó é aqui ó você pode vir por aqui ou pelo outro lado vai subir que essa escadaria ele vai estar aqui gostar daqui atrás caso é essa mulher aqui e a terceira traficante de hoje mesmo deixa o like aí se você curtir as três localizações e bora aí então agora para localização da ganvan para data da data de hoje e já localização da ganvan galera da data de hoje é primeiro de agosto vai estar localizado aqui no terminal então tá mostrando para vocês ela tá ali na frente o ponto de referência tem justamente essa corrida que eu acabei de sair ali tá você vai tá pegando aqui você pode fazer esse serviço aqui para fazer ponto de transferência e ponto de ele de teleporte né que a captura fim da linha esse serviço aqui ou também pode usar qualquer um desses outros aqui né você pode tá usando beleza beleza chegando aqui no terminal que eu tá vindo aqui no final e aqui vai estar a ganvan para hoje lembrando que essa semana não tem nenhuma arma tão especial assim é que o gan não tá mais é pistola de choque elétrico também não tá então as armas que estão disponíveis hoje são machete smg fuzil avançado pistola pesada e vai ali os militar faca e pistola metralhador lembrando que toda semana as as armas mudam para toda quinta-feira muda então na próxima quinta pode ser que vem aí novas armas aí especiais por enquanto não tem nenhuma tão bacana assim né todas essas armas eu acredito que sejam encontradas aí na loja de armas né e agora galera vamos para a localização do bolo naufrágio para data de hoje também e o bolo naufrágio galera da data de hoje a localizada aqui atrás do zancudo aqui aqui tá tem gente dentro do zancudo bem aqui atrás tá só você vir ele vai estar localizado aqui nessa região aqui ó perto disso aqui perto desse pingulinho aqui é só você chegar e procurar aqui nessa região tá mostrando ali para vocês tá indo ali mostrar para vocês certinho local você chegou aqui você pega um ponto de referência esqueci de falar né ponto de referência nós temos essas corridas aqui tem essa corrida terrestre número 52 e também tem esse evento aqui mata-mata número 24 pode estar usando como aqui para o teleporte para chegar aqui no local tá procurando aqui tá pegando aqui você vai ver essa essa espécie de pia e você já viu o barco quebrado também e ali está já o baú tá fácil de achar ele tá eu só você chegar aqui coletar ele lembrando que é 25 mil quando você pega ele e também se for o sétimo baú consecutivo você pega você vai tá desbloqueando o traje da fronteira esse traje que eu vou mostrar aqui aqui para você achar que eu tenho ele já salvo aqui ó esse aqui ó de fronteira mas é claro que é sem essa barba tá essa barba aqui ele não veio com essa barba tá essa barba aqui com um bugzinho que eu fiz consegui salvar com essa barba aí ele vem sem essa barba aí ok então é isso moçada esse é o vídeo espero que vocês tenham curtido vai desculpando aí que ontem não teve vídeo mas agora vou normalizar aqui no outro mês aí trazendo todos os dias as localizações diárias aí de vento beleza então é isso vou ficando por aqui aqui todos com Deus e eu